O dia é hoje? 22? 2 de setembro? É. Tagou de Bacupari. Tchau, tchau. Eu acho que é meio-dia, mais ou menos, pra dar os chupos aí. Olha que eu vou lhe falar que os chupos de areia lá é só uma referência desse sítio. Isso é uma referência desse sítio. E aí 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 E aí